A CIDADE NOVA 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 É, é o mar. Sentes, Cnudo. O mar. Lembras-te? Eu lembro-me. Lembras-te de mim? Eu, o Cnudo, eu vi umas fotografias de quando ele esteve cá. Lembras-te? Viajado com navios, não? Na época, com os navios de carga, podiam levar como oito passageiros. E então, fui com um navio, português, Bragança. Não lembro, mas sei. Ah, eu lembro. E, com isso, sim, chegamos. Fomos turistas, não? E se não falas o idioma, não? Só lembro-me que falei com uma mulher de minha idade, não? Então, uma jovem, não? E, ai, que lindo Portugal, tudo isso, não? E ele disse, ah, se tu sabias, não? E mais que toda a situação das mulheres, não? Como é feia, não? Porque tudo parece bem, não? Que, uff... Quando turista, quando não falas, não? Quando estivemos em 57, também nós fomos ao Cabo da Roca, não? E, meu pai, tinha esse famoso certificado, não? Que se foi ao Cabo da Roca, não? Te dava um certificado, não? Um ponto mais ocidental da Europa, não? E havia uma situação de Camões, não? Onde a terra termina e o mar começa. E isso sempre me fascinou, não? Essa é a cena. Onde a terra afirma e o mar começa. Onde a terra termina e o mar começa. É inglês, não é inglês? Isso foi em francês. Onde a terra termina e o mar começa. Onde a terra termina e o mar começa. Isso. O que foi lá? Knute. Knute sabia. E eu... Eu lembro-me. Lembro-me. Fascismo. Uma situação feia. Feia, turistas, eu lembro-me, filho, só pode ter-se esquecido, só pode. Filho, filho, como iria deixar-me, abandonado? Filho. 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 Obrigado.